Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Sra. Secretária, Sras. e Srs. Deputados. Nenhum tipo de desenvolvimento é, efetivamente, sustentável e equilibrado se não se respeitar o ambiente. Este deve ser encarado como uma oportunidade e nunca como uma adversidade. As questões ambientais carecem de uma abordagem contemporânea, voltada para o futuro e com sentido progressista. Somos conhecidos pela nossa biodiversidade, pelo nosso mar, pela nossa fauna e flora. Estas características constituem mais valias nos mais diversos sectores turísticos. Devemos, por estas razões, adotar uma política ambiental verdadeiramente eficaz, estruturada e sustentável. Ambiente preservado é sinónimo de uma região protegida. Esta intenção, como podemos constatar, é intrínseca ao trabalho explanado no programa de governo. O projeto da faixa corta-fogo tem tido o mérito de reunir o empenho do sector público em torno de uma verdadeira... de uma medida verdadeiramente estruturante e inédita para a segurança das populações. Sra. Secretária Regional, quais as perspectivas de evolução deste projeto em 2018? Tenho ainda outra questão, Sra. Secretária. Como é de conhecimento público, existe um problema em torno da etar do Funchal. Solicitava à V. Exª que esclarecesse esta Assembleia sobre esta situação e sobre as possíveis consequências da mesma. Obrigado. A faixa corta-fogo tem sido muito bem acolhida pelas empresas e pessoas individuais com quem temos contactado e temos convidado a se juntar a nós neste projeto. Já submetemos o projeto, portanto, doaram-nos já três terrenos, já temos informações, mas eu não vou revelar hoje. Há mais três empresas que já confirmaram que vão aderir ao projeto, mas eu não vou divulgar hoje. Em relação, portanto, estamos a adquirir os terrenos que, referentes à verba que o Grupo Pestana nos doou, estamos a fazer as escrituras e, além disso, já submetemos ao programa o projeto do tanque, da conduta dos hidrantes, para dar início à obra no início de 2018. Portanto, a nossa faixa corta-fogo, felizmente, está no bom caminho. Muito obrigada. É tarde o Funchal. Como o Sr. Deputado sabe, é da responsabilidade da Câmara Municipal do Funchal pelo que deve colocar a questão ao Sr. Presidente da Câmara. Funchal.